Vejam só gente, confiram comigo, hoje dia 7 de junho de 2016, 754 hora de Brasília Estou fazendo mais um apontamento do Offset aqui no chão, Offset de 60 centímetros Então já fiz ajuste fino e tudo, e captei aqui o 58W, em Talsat 21 Então, já fiz ajuste fino aí no DNBF e tudo, e agora vou fazer a busca cega aqui, para vocês verem o resultado Vamos nessa É o satélite da Ponta Negra, esse aqui Então, vai fazendo a busca cega aí, e quando terminar, eu mostro para vocês o resultado Para o vídeo não ficar muito longo Muito bem gente, já no fimzinho aqui da busca cega, 7,59 Não vai dar nem tempo de ouvir o que eu queria ver, ele está fazendo a busca dos canais No caso tem poucos canais aqui, estão muito codificados aí Apareceu até uma rádio de teste aí Está aí, a TV Ponta Negra foi o último canal Ele abre com esse canal codificado, né A gente seleciona aqui o satélite E a TV Ponta Negra está aqui Está aí, já começou aí o carrossel animado, né Então, está aí, acabou de começar, né Terminando as notícias locais aí, né Aí a qualidade, vocês estão vendo aí, né 61% Isso é porque ela está no chão, né Mas quando ela está instalada E no prumo, correto, exato, né Ela chega a pegar até 64%, na de 60, né E na de 90, ela chega até 70, 72% de qualidade Isso no Intel 721, né Então, está aí Apontamento de improviso aí do Intel 721 58W, banda K.O.